Turma da Mónica, fora de contexto, o Scott Nauta. Mano, nós já vimos algumas coisas destas, mas não foi no canal do Scott. Agora é no canal do Scott com o Meia 1 e com o Tiba. Portanto, já sabem, vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui. Está tendo Pokémon no Salvatore Games. Portanto, se você gosta de Pokémon, vai lá no Salvatore Games. Está tendo uma série muito boa. Eu vou construir o melhor time da história do Salvatore Games naquela série. Portanto, vai lá. Já tem três episódios. Eu hoje acho que eu gravo o quarto, portanto, está indo bem. Let's go ver Turma da Mónica, fora de contexto. O Scott, 3, 2, 1, play. Amigos, Turma da Mónica, fora de contexto. Let's go. Meu, olha lá. Nossa, era o meu sonho. Era o meu sonho gravar esse vídeo. Nossa, eu acho que nunca pediram tanto negócio. Eu falei, quer saber, eu vou demorar. Porque quem me ama mesmo vai esperar. É isso aí, nós esperamos, velho. Let's go. Chico, olha que estranho o shopping. Isso é normal. O quê? Isso é normal? Isso é normal. Pistlanho Shopping? Isso é normal. Isso é normal. É normal. É normal. Tu não está aguentando o Chico Bento Edge? Eu acho engraçado esse... Isso é normal. Isso é normal. Chico Bento é igual o Sasuke, mano. Quando o galo, a taliba morreu, eu morri. Quando nós vendemos a fazendinha, eu vim morar em Curitiba, eu morri. Eu vim morar em Curitiba? Senhor, seu pedido? Caralho, o cara odeia Curitiba. Chiquenitos com o Sar, que é farta em minha vida. Nossa, mano. Eu estou meio triste, velho. Que que esse chiquenito do Burger King vire a taliba aqui? Nossa, é difícil ver, mano. É difícil. Daí você vai ver eu me maraviano. Não virou. Eu nego Cristo. Caralho, Chico. Eu nego Cristo. Quem está teu? O Chico Bento é anticristo desde que o Ataliba faleceu. É real essa daí? Essa tirinha é real. Sim. É, do Rascões do Maurício. Comprei esse mangá ontem. Pois a minha mãe... Comprou na feira, velho. Sabe fazer tudo. Fica com ela. Ô, louco, mano. Oxi. Top 4, turnão for watch da Turma da Mônica aí, ó. Que isso, que isso. A pipa que me perdoe, mas levar a namorada num baile de carnaval é igual levar a marmita num restaurante. Que isso? Meu Deus. Meu Deus, o que que é isso, cara? Oito. Bem, beleza. Que isso? Colocou bem, é isso aí. Eita, que desgraça. Não, tá certo. Eles mataram esse bicho que não deixam nós dormir, velho. Ô, foi o Chico Bento que matou a Taliba. Aí, velho. Simplesmente. Acabou essa Taliba, velho. Acabou, acabou. Eu acho que esse aqui é outro galo. Depois da Taliba, ele não liga pra mais nenhum frango. Pode crer. Qual que é a diferença de frango e galo? Não sei. Nunca vou saber. Acho que é o gosto que é diferente. Eu acho que é a mesma bosta. Eu acho que é a mesma bosta. É só o nome diferente. Não vai dar pra saber, não. Que isso? Que isso, cara? Que isso? Hoje, tão gravando. Cara, que isso? O Cascão nunca limpa a bunda, tipo, de lavar? É verdade. Se ele não toma banho, ele, tipo, limpa a bunda sempre com papel... Nossa, imagina a situação. Vocês limpa, na moral? Não se mexa. Vocês limpa? Vá tirando a roupa devagar. O que a gente não faz pelos amigos, né? Olha a cara do Cascão, mano. Caraca, mano. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Que isso, irmão? Não se mexa. Lá ele. Tira a roupa devagar, mano. Devagar. Não entre em... É isso aí. Não entre em floca. Que lindo. Que bonito. Xaveco. Secaideite, ban, onime, sama. Tava vendo ratiço inimigo, mano. Por que tá tendo fomfom ali, ó? Fomfom ali, fora. Não sei. O que tá acontecendo? Na bunda de alguém. Fora, mano. Aqui fora é o Cebolinha com o Cascão. O Cascão falou, tira a rampa, Cebolinha. Aí ele veio, fomfom. Fomfom. Pensar morreu o burro, chuchu. Sorri, você tá sendo filmado. Meu Deus, a menina mandou um... É o Ronaldinho Gaúcho? É o Ronaldinho Gaúcho. A menina tá com guarda-chuva no chuveiro, filmando o Ronaldinho Gaúcho. Mano, guarda-chuva no chuveiro, tá certo. É? Olha como ela tava dentro do banheiro já. E ela tá com guarda-chuva ainda. Que boa, só desligar o chuveiro. Na Rússia. Caralho. Tu tá muito fiel à interpretação. Obrigado, meu Deus. Meteu o russo. Mônica, vai me dizer que você ainda não engolou? Ah! Engoliu. Mônica, vai me dizer que você ainda não engoliu aquilo que eu botei na sua boca. Que isso? Oxi! Que isso, cara? Nossa, esta foi pesada. Que isso, rapaziada? Muito descontrolável. Não, namorado. Mano, às vezes eu acho que dá umas loucas nele assim, mano. Pra postar um negócio desse. Olha lá! Pra postar. Pra postar. Pra postar um negócio desse. Bro! Que isso, cara? Paia aí, paia. Paia. Nossa senhora. Pronto, você tá vendado. Legal. Qual é o prêmio dessa prova? Uma chupeta. Ou um tapa na cala. Um tapa na cala. Você me lembra ali. Deixa de ser azedo, garoto. O nome dele deveria ser de lozinho, não cebolinha. Não entendi, gente. Alguém me explica. Mano, eu achei engraçado um tapa na cala. Chegou a conclusão aqui mesmo. Que você vai ter que escolher entre um tapa na cala ou uma chupeta. Eu quero um tapa na cala. Eu quero uma chupeta. Oh, mano. Oh, mano. Agora é com você, tipo. Iba, eu acho que eu olho o tapa na cala. Não tem culpa. Denise, você sabia que a Magali... Vai dar exposed. Ai, meu Deus. E a exposed vem. Putz, Magali. Hoje ela cantou. Noni, 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 noni. Noni, noni, noni. Nossa, não sabia isso depois de uma melancia inteira. Sim, sim. Ela fez nonononono. Denise, quando tá muito frio, a Magali... Nononono. Olha, eu acho que eu vou embora, tá? Não tô sentindo o Deus do coração de vocês. Tá certo. Qualquer pai quando ouve a minha voz no vídeo. Epa. Ó, espíritos do além que vagam pela noite. Mandem-nos um sinal. Ó, o meu falou em voz alta. Eu tô livre dessa. Droga. Já na casa dele vai começar a acontecer uns negócios. Meio um, lógico, hein? Você vai ter de chamar um padre. Muito bem, mocinha. Você quer um show de mágica? Então eu vou te dar um show de mágica. E aí, gostou? Gostou do quê? Eu não vi nada. Ah, velho. Que isso, Maurício. Que isso? A gola posso ir embora? Nunca. Você profanou o Cebolinha, hein? Verdade. Você falou errei. Não, eu falei a gola, mano. A gola posso ir embora? A gola. Olha lá. Ué, porra! A gola, tudo bem? Eu ia embora. A gola posso ir embora? Pensa que eu sou maluco? Você pode me dedurar pra polícia. Você sabe demais. Eu preciso fazer alguma coisa com você. Iiii... 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 Isso aqui é uma creepypasta, na verdade. É uma creepypasta. É o final da Turma da Mônica. Ali, você tá aí? Maga? Caro leitor, prepare-se para uma cena chocante, congelante e paralisante. Foi liberada sem corte por uma mera distração do revisor. Mano, Magali... Ela morreu. Que isso, cara? Porra, é essa, velho? What the fuck? Foi de decolar.com, mano. Foi de Turma da Mônica Jovem. Coloque a inicial de cada figura no lugar e descubra uma coisa gostosa. Peão, imã... Ima... Não. Pedro Rocha, né? Rocha? É coca rocha, velho, é. Pera. Osso... R... Piro... Piroca? Que isso? Que isso? Piroca? É peão, imã, rocha, osso, coração, anel. É piroca. Piroca? Que isso? É piroca. Que isso? É piroca. Ah, é por isso da pedra. Ia ser pipoca, cara. Mano, meu Deus do céu, velho. Mano, não é... O pior das coisas é que eu tinha visto pião, imã, batata... O coração nunca quis fazer que você queira uma pedra. Batata. Mônica, vem almoçar. Mônica, vem almoçar. Me serve, vadia. Mônica, é impossível. É isso aí. Isso é real, cara. Mudou até a fonte, cara. São 25 centavos cada. Só vai dar pra comprar duas. Só duas? Poxa, a inflação me levou três balas de uma cena pra outra. É que essas são mais caras por causa dos brindes. Se eu tô pagando pelo brinde, então eu não devia ser chamado de... Tá, porra! É verdade. Isso é uma crítica social. Não, mas tem razão. Que incêndio. O Cascão mandou um papo de economia aí, do nada. Foi aqui que o Cascão virou jovem. Os inteligentes inventam as frases. Os burros a respeitam. Repete! O burro! Repete! Repete! Cara! Boa, Tiba, é isso aí. É isso aí, Tiba. Eu não vi isso nem repete. De qual inteligente você ouviu isso? De qual inteligente... Nossa. Não vê tudo bem. Não dá, cara. O cara mitou. Não sei se vocês viram. Ele tá começando a falar fino do nada. De qual inteligente você ouviu isso? Sei que seus planos possuem falhas propositais, pois você sabe que conseguindo o maldito coelho, sua vida perde completamente o sentido. Eita, porra! Parece o Cebola falando pro Coringa, né, mano? É pro Coringa. Se o Coringa pegar o Batman, acaba o propósito dele. Por que o Coringa vai pegar o Batman? Ele já era um namorado da Arlequina? Mas é a paixão secreta dele. Cacete! Por que vamos pro inferno? Vocês zoaram uma menina chamada Mônica e roubaram o dinheiro de um cego. Oxi! Golda até entendo, mas o cego nem viu nada. Mano... Golda! Meu Deus do céu! Mano, o Cebolinha fez o diabo falar meu Deus! Mano! Essa é a frase do vídeo. É, vai lá, vai! Não vai não! Vai lá! Acabo de fazer um pedido e o último com vocês. Pediu uma pizza caipira e na observação, metade portuguesa. A pizza veio somente caipira. Pediu refrigerante de um litro. E o que é isso? Não veio uma portuguesa, não é? Não veio uma portuguesa. Eu também uma vez fui pedir uma pizza portuguesa e aí chegou a casa, foi uma pizza que chegou. Eu fiquei, ué, cadê a portuguesa, caralho? Mandaram Coca-Cola num saco? Que merda, mano. Por que é que eu rio das minhas piadas? Ainda por cima são uma merda. Que é isso que vocês mandaram? Coca-Cola num saco? Pelo amor de Deus! Ridículo! Quem teve essa ideia absurda de abrir um refrigerante sem o meu consentimento. Primeira e última vez. Pizzaria Cebolinha! O que é Coca-Cola no saco? Mano! É Coca-Cola no saco! Coca-Cola, velho! A pizza caipira, né? Muito bom, velho. O que era bota? O... Mano! Era bota. Cacete, o que é isso, cara? É por isso que o Chico Bento não usa. Porque ele não anda de bota. Ainda na frente da TV, Gabriel. Como eu ia enxergar se estivesse atrás, sua burra? Tome! Esse aí é o top of the way to do Senga for Watch da Turma da Manhã. Certo! Nojo! Da hora! Que isso, Cascão? Que que é muito foda? Vi uma foto online do Bidu musculoso e pelado. Não façam isso, por favor! Tadinho, mano. Que isso, cara? Que isso? Tem essa bolinha. Que isso? Que que eu vou gozar na cara dele? Que isso? Faz calvãozinho, Cascão. Isso é a tradução para o português de Portugal, né? Meus manos aí. Magalizinha! Eu só mando, Cagão. Cagão! Cagão! Adivinha quem é? Ah! É! Que que... Qual a chance? Eu vou te esmanhar, velho. Sua mulher é mais importante da sua vida. Mãe! Nossa! Não, mas acertou. Nossa! Ô, louco, tá certo, porra! Que isso! Foda, foda, foda. Toda criança tem o direito de escolher sua religião. Sou católico. Evangélico. Budista. Corindiano. Corindiano. Corindiano não é religião, é time de futebol. Corindiano, é isso aí. Nova religião. Que a roça e eu não temos mais namorado. Na hora de fazer imposto de renda, não vou declarar tudo. Tá certo. Olha só, hein? Não achei engraçado essa, hein, gente? Eu também não, gente. Eu também não. Eu acho errado. Todos os impostos estão devidamente declarados. Não, claro. O imposto... Porra, todo youtuber paga o imposto certinho. Todo ano, tudo. Como é que eu vou saber qual é o nome da... 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 Da caravela de Pedro Arves Cabral? Meu Deus. Vento putaço na escola. Por causa da Rosinha, vocês aí ser alvo. Você foi predestinado a ser o Chico Vento, meu. Chamei ele pra dublar o Chico. Mais uma vez, eu tô aqui no finalzinho do vídeo pra agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Lembrar, claro, que você pode deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo e se inscrever caso você não for inscrito. Sim, é isso aí, gente. As fanarts da semana são estas aqui. O Scott faz lives de segunda a sexta e tem também depois o canal de cortes do Scott. Portanto, é isso, gente. Espero que tenham gostado da minha reação mais um vídeo do Scott. Mais um react foda, velho. Eu gostei muito deste vídeo. Deixem like aí embaixo. Peçam o vosso react aí embaixo. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.